Feiticeira 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 E essa mulher Eu por ela ganhei Feiticeira Feiticeira Eu não posso Negar e feliz Que ela vai me ter Eu vivia Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sozinha Tristão da vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um tom De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Que essa mulher Eu por ela ganhei Feiticeira Feiticeira Eu não posso Eu não posso Negar e feliz Se ela me ver Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia Vivia sozinha Tristão da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um tom De sua magia Feiticeira Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Que essa mulher Eu por ela ganhei Feiticeira 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 Que essa mulher Eu por ela ganhei Feiticeira 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 Eu não posso negar Que isso que ela me fez Feiticeira 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 Feiticeira